Last Hero Junior, bora. Vamos ver o Mate em 1? Vamos lá, Cileninha. Passou o Mate em 1? Mate em 2 dá no mesmo, gente. Vai no mesmo. Cara, a foto de anime tá roubando, certeza, né? Mais ladrão que isso é impossível. É a 6 aqui, né? Talvez esse? Não, a foto de anime... É que tá com título, né? Se foto de anime anônimo, tá roubando certeza, né? Ah, é argentino ainda por cima, bicho. Aí, puxado, né? Tá. Vamos tomar. E se eu trocar e bicho b7, vem c4, né? Ah, deixa eu jogar esse, né? Vem c4 de qualquer jeito, né? Vou jogar mais 6 na preguiça completa. Esse meio podre, né? Parece que acaba igualando. Não quero jogar bc. Podre a posição, né? Talvez h6 maroto aqui, né? Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele faz. É, exagerei aqui. Ele vai tomar em b5, né? Bom, vamos ver. Tá, mas agora eu troco em d5. Então dá uma b6 ali, que ele vai ter um pouco de dificuldade pra defender o cavalo, né? Não tem mais os p3 voltando. Sei lá, se é superficial a me ideia, mas acho que não. Dá uma b6, eu dou uma ajeitada legal. Aqui, né? Agora ele não tem o bispo voltando. Tá. Por isso só tinha 300 pessoas na live. É, mas dá pra jogar e6 também. Dá pra jogar. Eu sei quem é. Esse cara não lembra quem que é. Eu já vi o nome dele. É um cara conhecido. Esse é o Real de Azul, ó. Quem que era? Tá, esse é um pouco passivo, no mínimo. Vou ter que empurrar, né? G5. Ele quer sacrificar? Não, mas não dá certo. Eu volto a dama, né? Ele não vai me dar mate aí. Caraca. Esse pf6 não vai dar mais esse aqui. Tu vai perder mesmo? Sério? Botar dama em g6 aqui. B2 tá caindo, mas é esquisito, né? Tá caindo em e7 também. Eu quero abrir meu bispo na marra. Por isso que eu queria jogar 2c8 batendo. Ele sacrificou aqui, né? É, a dama H5 vai jogar, né? A dama F6 parece firme, né? A dama G6 tá vindo. Tem que botar todas as músicas extratovários nessa playlist. Todas, assim. Botar mais umas 80 músicas extratovários. Caraca. Deixou trocar as dama músicas. Ele não viu que tava trocando as damas? Ele esqueceu que tava trocando as damas? Não tá tão fácil ainda, né? Tá bom, né? Com certeza tá muito bom. Mas eu vou ativar meu bispo, eu acho, aqui mesmo. Acho que ele esqueceu que tá trocando as damas. Esse é o importante, né? Torre G4 é meio chato. Não tem pressa pra tomar esse peão, eu acho. Se eu ativar aqui, vai ficar um pesadelo pra ele, né? Torre B8. Peão de A dispara. Já trocar aí pra tomar em B2. Esparar o peão de A logo, né? Sei lá. Jogou humilde. É que tá muito triste, né? Agora pra ele. Vai ter que empurrar, né? Isso aqui. Torre B8. A5, né? É, tá muito feio aqui pra ele. Nossa, eu não vi que tava caindo esse. E aí, cabeça. Por que cadê esse peão? Cabeçudo. Mas ainda tá bom, né? CB agora, né? Isso parece arriscado. BC, vento e C1. Por que eu sempre tenho que estragar, né? De algum jeito. Acho que esse, né? Quer dizer, tá abandonado, né? Tô exagerando, tô pra variar. Mas eu pendorei ali, né? Agora é só jogar Rf8 primeiro. Tá bom. Que boa. É, não. Rf8 antes, né? Mas tá bom. Deu certo. Vamos lá. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Troca essas músicas. Ô, louco. Como assim? Estratovários é introcável. Eu ia tirar uns BHDF que eu cansei um pouco, né? Tchontou esses artísticos depois de dar uma H5 e dar uma F6. Como é que é? Ah, pra jogar uma H7, Cavaleza. Mas empata aí, não. Não, mas ele vai empatar. Como é que ele vai me dar mate aqui? Tem que fazer 8 e 11 porque o mod do Cassino e o Heal após. Ah, porque... Ah, entendi. Tem que fazer 8, né? Nem 7 e meio agora, né? Tá fácil. Aqui. 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 Como que repete? Ah, Juca. Eu não tô vendo como é que repete aqui. Check. Esse. Como que repete aqui? Não, mas é RG8, né? Ah, aqui. Ah. Qual que é a diferença agora? Mas por que que eu não podia fazer direto isso? Eu pensei nisso. Ah, porque eu não tenho dar uma G6 agora. Que lance. Não, não. É isso. É aqui dar uma H5. Tipo assim. É torre 6. Isso é incrível, né? Você só entrega a torre pra não deixar dar uma G6 aqui. Incrível, né? Você tira dar uma G6. Caraca, brilhante esse golpe. Bom, empata, né? Mas melhor do que perder. Guiri acharia esse lance? Combinação do empate. Não. 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 Obrigado.